Eu falo galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Robloqueira E nós estamos num aqui chamado Veículos Legends, mano É um jogo muito legal, o jogo é bem maneiro, a galera aqui dos Pro tá todo aqui, ó KX, MR Play, Smoke, tá aí o Yuri também, o Diego também, tá todo mundo aí, mano E eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe o que eu achei interessante aqui? Que nesse jogo as modelagens são próprias do game, tá ligado? Eu achei isso muito bacana e eu quero tá trazendo pra vocês Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, mano Porque a gente solta vídeo de Roblox todo dia Dá uma olhada nos servidores novos, dá uma olhada nas paradas aí que a gente tá fazendo Porque assim, eu achei esse jogo muito bacana e tamo trazendo aqui pra vocês Então deixa o joinha e comente aí o seu próximo jogo que quem sabe a gente pode tá trazendo pra vocês Show de bola? Nós estamos aqui no Veículos Legends, o Yuri tem 1 milhão e 600 mil, ele é rico aqui, ó Tem até um F1, um espaçonave aqui, mano, ó, se liga, uma aeronave, uma lasqueira Manda aquele salvão a todo mundo aí, gente, fazendo favor É nóis, pô Daquele modelo, ó, se liga na aeronave do mano E eu vou comprar meu carangão ali agora Vamos ver qual é o carro que eu vou comprar O Yuri tá assim, quer ver que eu já sei qual que é? Ó, vamos lá Tô pensando aí Tô pensando? Ó, é, eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente O mais barato aqui é R$37,00, não é não? É Uai, como é que eu faço pra comprar? Se eu não sou pobre É, tem moto no jogo também Tem o quê? Moto, e as motos geralmente são mais baratas Ah, as motos são mais baratas? Ah, eu tenho... Nossa, mano, eu viajei nesse caminhão aqui, rapaziada Se liga Esse caminhão chega a 1.600 km por hora, velho Se liga Mano, esse caminhão aqui eu achei muito doido, velho Muito doido mesmo Se liga nesse caminhão, velho Ué, mano Você tá doido, velho Caminhão aqui vai dar trabalho, tá? Vou comprar um caminhãozão desse aqui, fio Fogueteira, cabuloso 1.600 km, vale 60 milhões Você tem ele, ô Yuri? Não, não Nossa, mano, pesado, hein? Ó, vou dar uma olhada aqui Ó, sabe o que eu achei interessante, rapaziada? Que os motores, tá vendo? São todos feitos à mão, mano O interior é todo feito à mão Aqui pra você ver que doideira Eu achei esse jogo muito bacana por causa disso Pela sua própria... Próprio estilo É, seu próprio estilo de jogo, tá ligado? Ó, só pra você ver Todos os carros abrem, ó lá Tem toda uma parada maneira Ó, só pra vocês verem Se vocês verem Aqui o GTR Ele tem uma config diferenciada Tá vendo? O GTR, ó lá Ele tem uma config diferenciada Olha lá o Supra Também tem uma config diferenciada Nossa, esse Supra tá bonito, hein? O GTR eu não gostei Foi só da pintura Tá bacana, tá bacana Olha os farol, tá vendo? É assim, não é muito parecido com o real Porque o jogo é optimizado, mano Pra galerinha que não tem muito... Muito, né? Muito gráfico Essas paradas Olha o Batmóvel aqui É o Batmóvel isso aqui? O que que é isso? Uma Lamborghini Não conheço esse carro, velho Sério, eu nunca vi na minha vida Ó, vamos lá comprar uma motinha Que eu não tenho dinheiro pra comprar carro, pô É só no menu de carro Entrar da dealership E no terceiro Ah não, é que eu tenho uma van, mano Eu tenho uma van, viado Aí Respeita, pai Tô de van Vou customizar a van Será que dá pra customizar a van? Será que dá pra customizar a van? Ó Dá pra customizar a van, mano Suspensão Off-road não Aqui, ó Suspensão Flight, monster truck Qual que é a suspensão pra baixo? É... Não me engano é racing Eu não consigo olhar Porque todos os lugares estão cheios agora Eu não sei porque que eu tô gastando dinheiro com isso aqui Mas tá Fazer o que, né? Race, tires Mano, mas a configuração do... Dá pra botar os equipes aqui Ó, se liga Ó, dá pra botar até o Aerofólio, filho Na van Se liga Minha vanzona vai ser as mais ricas do Pantanal Mato Grosso Ó, dá pra colocar as rodas Cadê? Roda Olha, mano O tanto de roda que tem Aí Nossa, 13 mil a roda, mano Não, vai ficar assim minha van mesmo Vai ficar assim minha van Ó, Zuzona Da Bahia Tô vendo Material Metal Ah, que doideira, velho Aí Pronto Minha van tá no jeito já Tá no jeito Aí Bota aí 10 da manhã aí, gente Ó Hum, como é que você abre as portas, os bagulho? P P? Hum, rapaz, aí, ó Minha van tá como? Mano, motosão sinistro Hum Vamos fazer uma corridinha pra ganhar dinheiro? Bora Bora Vamos fazer uma corridinha Eu quero ver como é que é a corridinha do jogo Mano, o jogo é bem bacana, velho Bem bacana Esse jogo é novo, mano? Ou é antigo? O que que é isso? Não É antigo, mas passou por muitas Muitas atualizações Ah, entendi Sim Bora Só pra você ter noção Esse aqui é bem o quarto mapa que o jogo recebe Já é o quarto mapa? Sim Que isso Aqui, ó Vamos nessa aqui, ó Circuito Racing Bora Não, vou de rali, vou de rali Vou ganhar de vocês, vão É só ver Vou de rali, vou de rali É off-road Vamos ver o off-road Eita, mano É só pode um veículo de rali Só pode um veículo de rali? É Ah, então vamos de circuito aqui Uai, eu não posso nem entrar aqui também não Ou posso? Posso entrar? Não pode Ah, então beleza Vamos entrar Caramba, mano Que joguinho maneiro Depois eu quero pilotar aquele avião lá Será que eu vou dar conta? Eita, vai não Vai que vai morrer todo mundo Certeza Tenho quase certeza que vai todo mundo pra vala Eu vou botar todo mundo dos procurados lá dentro, tá ligado? E nós vamos fazer um vamo, vamo Ih Um vamo, vamo Quem morreu, morreu, né, Scano? Dá nada não É, eu queria, dá nada não Esse jogo É, depois dá ruim Ixi, relaxa, rapaz Mas é o zica do pantalão Vamo lá Tá carregando E agora foi É, galera Estamos aqui então Microsoft primeiro Com a vozona Ah, lasqueira Nossa senhora O GTR já foi todo mundo embora Você tá doido, véi Você tá maluco Olha o checkpoint, mano Personalizadão Parece um pneu, véi Que coisa linda, mano Olha Você tá doido, véi Ó, rapaz Tô em qual lugar Tô em que lugar Nem sei Só que eu tô Tô indo Véi Vanzinha até boa de curva, mano Só não anda Ela é até boazinha de curva, mano Só não anda Vou ganhar a do Camaro de Vanzinha Venha, venha Vem, tá bem, mano Pô, como é que eu desligo essas músicas, mano? É na... Só no coração Aí, ó Essas músicas aí Dá ruim, pai Terminei Ah, Lux Já terminaram, já, véi Já, já terminou O GTR Eu tô de Camaro Aqui que eu vim de comprar Ô, mas já, já Eu tô fazendo dinheiro É que já, hein, mano Vou comprar um carangão novo Comprou o Camaro Não Não É isso, cara O Camaro é topo Beleza Quanto que eu ganhei? Nem sei, mano Ó, ganhei 12 mil, véi Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem cá, vem cá, vem cá Já compra o meu carangão Venha Receba Receba O Camaro aí tá andando, rapaz Vocês tão cheios dos carros, véi Será que eu consigo vender esse carro aqui? Quanto que eu vendo esse aqui? Deixa eu ver Céu Ó, 15 mil Vendi minha van Já vendi minha van 15 mil Foi, Todd Tô com 75 agora Agora dá pra comprar o carangão Tadinha da minha van Ixi, agora Agora retomar bem Ih, temos um Corvette Pega 300 Ah, não Vou comprar o amarelinho Vou comprar o amarelinho Tenho quase certeza que vou comprar o amarelinho Comprei Comprei o meu Corvetteão, pai Respeita Deixa eu ver o Corvette Aham Pai compou Foi um Corvette Pai tá estourado agora no norte Deixa eu dar uma tunada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver esses bichos ligando Daqui a pouco eu olho Modifica o body kit não Quero ver o pau quebrando Hum AWD 40 mil Meu Deus, véi É cara, hein Nossa, puxado pra fazer as paradas aqui 60 mil Quadritubo, mano 40 mil, véi Você tá doido Transmissão Transmissão de corrida 25 mil Não tem dinheiro pra comprar nada aqui não, pai É só Só na zoeira Deixa eu ver Dá pra botar um aerofoliozinho Vou botar 2.500 Eu sou filho de Deus Vou mexer só no visual Por enquanto É... Race, cheese Não, vou mexer com isso não Vou colocar uma rodinha Cadê? Ô meu Deus do céu Pera aí Bota de manhã aí, viu Ó Aparência Roda Type Custa Nossa senhora 16 pau a roda Tá maluco Hã? Redcola Tá, vai assim mesmo Eu tenho que aprender como que faz os manuseios aqui Mas eu acho que Aí, coloquei uma roda Vou parar o oxíclo Mas por que os pneus tá dessa largura? Caramba, tá parecendo o meu balão O tipo de pneu mudou o estilo dele também Nossa, então Eu vou cair Um carro aqui Então Vou ter que colocar o de 10 milhas aqui Ó Mas não tem dinheiro ainda Ó, mano O pneu ficou grandão, véi Deixa eu ver como é que ficou Aí, melhorou Não, mas mesmo assim O pneu tá muito grande, véi Bora, pai Ó Beleza, mano Show de bola Comprei meu corvete Temos que mexer mais alguma coisa Só que agora eu quero andar num disco voador E vou andar também Num Num Uma aeronave Então Vamos andar aqui primeiro na aeronave Vamos todo mundo aí Se morrer, morreu, hein Vamos lá Tá todo mundo aí? Preparados? Como é que era pra entrar? Aí eu não sei Eu também não sei Vou aceitar Pulou no banco Pulou no banco? Acho que não tem Eita, acabou o espaço É, acho que tem não Vai lá Vai pra cá Subiu, hein Subiu Meu Deus Meu Deus Vamos bater Vai do céu Nossa, mano Ó, e ganha dinheiro também Ou não Não sei Ó, tem uma pista de aeroporto aqui Será que eu consigo pausar? Vai dar merda Vai dar merda Ou não, né? Ó, se liga Peraí, peraí que eu vou acertar Vou acertar o Vou acertar o passo Calma aí Tá todo mundo bem? Atenção passageiros Microsoft irá pousar agora, viu? Então, vamos começar Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Vambora Mano, aeronave aqui É zica Deixa eu ver se tem primeira pessoa Não tem Ó, vamos lá Vou diminuir aqui Eita Tá caindo Tá caindo Tá caindo Nossa senhora Nunca mais, véi O pouso Foi tudo bem Estamos cagados? Estamos Mas tá tudo certo Tá viva o que importa Hã? Tá viva o que importa O banheiro é logo ali Fique à vontade Atenção passageiro Beleza Agora vamos andar de disco voador Partiu Ó, tem um cara de helicóptero Ô, rapaz Não, aí Ó Aí, vocês entram lá Vocês entram lá no helicóptero Entram lá no helicóptero Aqui não entra, né? Deixa eu ver como é que faz aqui Aham, rapaz Como é que eu faço pra ir pra cima? Ah, pra baixo Beleza Ó, aí eu consigo abduzir você Bora Rapaz Você anda de disco voador na tua casa? Não anda, pai Aí Ó Abdução Mano, dá pra fazer um RP maneiro aqui, hein, véi Hã? Ó Abduzido Abduzido quando você desce Essa cidade é bacana, véi Vou desligar, Luiz Que eu sou o OVNI não identificado Ó, mano Vocês estão muito calados, véi Vocês estão, mano Vocês me deixam gastando bagulho sozinho, véi Olha aí, ó Cheguei... Hã? Que tá aonde? Cheguei na concessionária Olha aí, eu estou abduzindo, pessoal Olha, mano Vai pro marido Marca, liga e naide Estou abduzindo essa Lamborghini pra me levar pra minha casa Isso Mano, eu tô de veras impressionado Eu não sei que Lamborghini é essa, véi Não sei, literalmente Eu não sei que Lamborghini é essa Se você sabe Que Lamborghini é essa Eu vou entrar nela pra dar um rolê Se você sabe Bota 10 horas da manhã aí, gente Fazendo favor Se você sabe Que Lamborghini é essa Deixe nos comentários Pra mim é um Batmóvel Sério Eu tenho quase certeza que isso é um Batmóvel Esse é o carro do futuro Não parece um carro esquisito, véi Eu não sei que carro é esse, véi Eu não sei Juro pra você que eu não sei que carro que é Muito viajado Mano, se a gente vai ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E deixem nos comentários qual que é esse carro aqui Valeu